Vamos responder aqui a pergunta do Borracha aqui, o Bruno da Costa. O Bruno da Costa pergunta assim, boa noite Borracha, dá pra viver só de YouTube? Além dos games, qual é o outro hobby, HQ, anime ou série que eu curto? Então é interessante isso aí porque às vezes o mundo não é só videogame, né? Só que a minha vida, o meu estilo de vida é colecionismo. Então eu já colecionei tampinha de garrafa, eu já colecionei cédula, eu já colecionei moeda, eu já colecionei potinho de agute, já colecionei potinho de margarina, eu já colecionei aqueles monta-monta, aqueles tipo Lego, eu já colecionei Cavaleiro do Zodíaco, eu já colecionei, que mais, figurinhas, inclusive eu tenho um álbum de figurinhas, eu já colecionei muitas coisas na vida, né? E videogame é um dos meus grandes hobbies, eu gosto demais de colecionar videogame, principalmente acessórios de Mega Drive. Agora, outros hobbies, eu parei, tipo assim, não dá pra você colecionar tudo, porque senão você se quebra financeiramente. Então como eu sou um desempregado de sucesso, a vida tá em perigo aqui, tá? Então tem que ter estabilidade, controle emocional, senão você se quebra. Sobre HQs, animes e séries. Cara, eu, né, quando eu era adolescente, criança, eu assistia muitos desenhos da Globo, né? E era uma época boa, porque a gente tinha tempo pra isso, hoje a gente não tem tanto tempo. Uma das séries que eu curto muito e espero que os caras façam a parte 2 é Death Note, né? Que é simplesmente fantástico, curto demais, tá? Outros animes, eu nunca curti Naruto, né? Meus amigos, sempre vibrou no Naruto, mas eu não curti muito, mas é uma série legal também. Curto Death Note, curto Cavaleiro do Zodiac, eu acho muito foda. O Dragon Ball Z, eu curto mais os antigos, os novos eu ainda não tive esse contato. Não é mais, não quer dizer que os jogos, que as séries dos novos Dragon Ball não sejam bons, tá? Sobre HQs, eu nunca fui, mano, eu sempre odiei leitura. Eu nunca gostei de fazer leitura, então, tipo, dificilmente, tanto é que minha leitura é péssima, né? Eu vou ler duas palavras, faço uma vírgula. Então, esse é o meu ponto de vista relacionado a algumas coisas, assim, que eu gosto de hobby, né? Agora eu tô andando de patinete, né? Que eu ganhei o patinete, quem não viu ainda, né? Clica depois no card aí, do card do item soberano, né? Que foi esse patinete que eu ganhei, e aí eu tô curtindo demais. Uma outra coisa também que eu gosto é de andar de moto, né? Parece que não, mas eu gosto de andar de moto. Acho que quando você tá, você tem aquela sensação de ser livre, né? O ventão batendo e você indo, então, pra mim é maravilhoso, né? Emoções fortes podemos sentir, né? Então, são poucos hobbies. Já joguei bastante futebol. Eu acho que eu tinha o dom pra ser jogador de futebol, mas eu não investi nisso, porque eu não gostava de futebol. Então, também que eu tinha o dom pra ser goleiro, né? Eu catarra muita bola no gol, mas eu, tipo, meio que não senti isso. Um outro hobby, que é um dos principais na minha vida, é a dança, tá? Hoje em dia eu não danço mais, mas eu tenho... Eu tinha grupo de dança, né? É o grupo Power Black, tanto é que o meu e-mail aqui é Power Black, e eu dançava muito na minha adolescência, né? E aí a gente tinha um grupo de dança, né? O grupo Power Black, né? E aí o grupo foi se desfazendo aos poucos, né? Porque um casou, o outro teve filho, aí outro... Todo mundo começou a trabalhar, né? E o meu parceiro de dança, o Yachá, né? Ele acabou falecendo, né, mano? De câncer. E aí, tipo, pra mim foi um choque, né? E, tipo, o ano, se eu não me engano, era 2009. E aí foi, dali pra frente, já comecei a me afastar completamente do mundo da dança. Por quê? Porque eu já não tinha mais um parceiro. O meu primeiro parceiro era o Pinguinho, que tava comigo em todas as batalhas de dança, né? A gente ia pra vários eventos, vários salões, né? E aí, essa época foi uma fase, né? E eu gostava muito. Eu curto muito b-boy, tá? Hip-hop, eu admiro muito essa dança, né? Inclusive, eu quebrei um dente. É, cara, e nós é ruim e o dente ajuda. Fazendo hip-hop. Então, esse é um dos hobbies que eu tenho, né? Que eu já tive, que admiro, né? E o mundo da dança é um mundo muito infeliz, porque o mundo da dança não é valorizado. Tá ligado? Tipo, quem é dançarino deveria ter um valor reconhecido. Porque é mó trampo você ser um b-boy, você ser um bailarino, você ser um cara, um coreógrafo, e você não ter um salário digno pra isso, sabe? Tipo, são poucas pessoas que conseguem chegar a ganhar alguma coisa com a dança. E é muita gente que se joga de cabeça no mundo da dança, né? Pra querer aprender. E eu fui uma dessas pessoas. Só que a dança entrou na minha vida muito tarde. Se alguém tivesse falado pra mim, olha, você tem 5 anos, você tem 7 anos, ó, isso aqui é b-boy. Sai girando com o chão de cabeça pra baixo aí. Nossa, eu acho que a minha história teria sido outra. Não teria sido com o Mega Drive. É uma pena, mas faz parte da vida. Eu acho que eu queria muito ser um b-boy. Então, tá aí essa minha experiência de vida. Eu quero saber qual é a sua experiência de vida. Põe pra mim no comentário. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, que a gente tá trazendo sempre curiosidades aqui no canal do O Colecionador. Pra mais conteúdo original de origem raiz, considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer borracha, porque isso ajuda demais o canal. Já somos 51 membros, caiu uns 4 borracha, mas nós estamos de pé. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.